Fala, pessoal, tudo bem? Mais uma questão aqui de expressões numéricas, hein? Aqui é a própria Alexandra Maia. Foca na aula! Olha só essa questão de expressões numéricas, pessoal. Bom, o que a gente precisa saber para resolver uma questão de expressões numéricas? A gente precisa saber a ordem de resolução, para não dar problema. Então, olha só. Primeiro parênteses, depois colchetes, depois as chaves. E em relação às operações, potenciação e radiciação na ordem que ocorrem, multiplicação e divisão na ordem que ocorrem, e adição e subtração na ordem que ocorrem. Então, vamos lá. Se você for tentar fazer, dê um pause, depois você volta e confere a solução. Olha só. Aqui, olha. 1 menos meio ao quadrado. Primeiro, eu tenho que resolver aqui dentro do parênteses, porque é muito mais fácil. Então, olha só. Aqui, uma fração, eu tenho que tirar o MMC. MMC entre 2 e 1 é 2. E aqui eu multiplico cruzado, olha. 2 vezes 1 é 2. E esse 1 que está escondido vezes menos 1 é menos 1. É uma forma rápida de tirar o MMC. E isso aqui vai ficar ao quadrado dividido por... Vamos lá. Aqui, de novo, ó. MMC entre 1 e 4 é 4. E eu multiplico cruzado novamente. 4 vezes 1 é 4. E 1 vezes menos 3 é menos 3. E isso aqui está ao quadrado. 2 vezes 8 mais... Ó, isso aqui está uma fração ao quadrado. Então, é só eu resolver. Uma fração ao quadrado é o numerador ao quadrado sobre o denominador ao quadrado. E aí, eu não preciso mais colocar entre parênteses. Isso aqui vai ser igual a... 2 menos 1 é 1. Então, é 1 sobre meio ao quadrado, dividido por 4 menos 3 é 1. E aí, sobre 4. E isso aqui vai estar elevado ao quadrado, vezes 8. Mais 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Então, o primeiro parênteses já foi. Esse aqui, ó. Meio ao quadrado é o mesmo caso. É o numerador ao quadrado sobre o denominador ao quadrado, dividido por... Aqui, de novo, numerador ao quadrado, dividido por denominador ao quadrado, vezes 8, mais 1 quarto. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, dividido por 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado, 16, vezes 8, mais 1 quarto. Tudo bem? Vamos continuar aqui em cima. 1 quarto. E aí, ó. Aqui eu posso simplificar, ó. Como eu tenho uma multiplicação, eu posso simplificar o 16 com 8. Então, aqui vai ficar 2. Então, como é que vai ficar aquela fração ali? Vai ficar dividido por... Essa fração aqui ficou meio. Meio mais 1 quarto. Certo? E aí, eu tenho que tirar esse MMC aqui. Então, vai ficar 1 quarto dividido por... E aqui, como que eu vou fazer essa soma de frações? Poderia tirar o MMC, ou então eu posso fazer do jeito mais rápido. Olha só. Eu vou multiplicar esses denominadores. 2 vezes 4 dá 8. E eu depois multiplico cruzado, como nos casos anteriores. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. Então, como que vai ficar isso daqui? 1 quarto dividido por 4 mais 2, 6. E 8. E isso aqui vai ficar, ó. Divisão de frações. Eu conservo a primeira e multiplico pela segunda invertida. Então, aqui vai ficar 8 sextos. Ora, aqui a gente pode simplificar, não é? Aqui o 4 com o 8. Aqui vai ficar 2. E esse 2 com o 6. Aqui vai ficar 3. E aqui fica 1. Portanto, ó. Qual que é o resultado? 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 3, 3. O resultado é 1 terço. Eu espero que vocês tenham entendido. E vocês, como é que resolveram? Deixe aqui nos comentários. Qualquer dúvida, deixe nos comentários também. E se gostou da aula, já sabe, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e acompanhe tudo que está acontecendo no canal. Nos vemos na próxima aula.